Olá, gente! Tudo bom com vocês? Estou eu aqui de novo, Cindy! Da decepção à salvação. Você tá se perguntando, mas por que da decepção à salvação? E eu vou te contar o porquê. Quem nunca se decepcionou passando uma máscara de cílios sem ser a prova da água e depois de 5 minutos toda curvatura que você fez bonitinho com o Curvex caiu e simplesmente te decepcionou. Sim, essa fui eu por muito tempo até descobrir uma dica, uma técnica, né, que funcionou pra mim que eu testei por muito tempo e vim trazer pra vocês, vou contar esse segredinho porque agora eu tenho certeza que você não vai mais se decepcionar, não vai mais ficar triste então acompanha esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora comigo! Primeiro, cílios dos asiáticos costumam ser reto, né? Como vocês podem ver depois eu vou até colocar um vídeo, um close aqui do meu cílios reto que acho que 90% de quem é asiático tem esse problema do cílios reto. Ó, pra vocês verem, ó, o meu cílios aqui ele é extremamente reto assim porque eu tava com o Curvex um pouquinho, tá? Mas ele é reto e sem ser reto ainda curto ou às vezes comprido demais e a máscara literalmente não aparece. E eu sempre acreditei que a máscara, pra mim, sempre ele traz uma definição ele traz uma abertura no olhar, sabe? E coisas que nenhuma máscara que não seja a prova d'água funcionou pra esse tipo de olho que sempre foi um baita de um sofrimento, né? Eu tenho certeza que se você é alguém como eu com essa mesma etnia vai entender sobre essas dores da máscara de cílios. Então, eu já queria pedir pra você que tá aqui, né? Não deixar de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com aquela sua amiga que também tem esse problema também tem essa dor que sempre foi uma dificuldade imensa pra gente, né? Nós asiáticos, porque eu tenho certeza que ela também vai gostar dessa dica, tá? Então, depois de muito teste muito conhecimento, né? Porque pra quem não sabe eu sou maquiadora, né? Há 10 anos, então eu tenho um certo conhecimento, né? O meu foco, o meu nicho é a beleza asiática principalmente como maquiadora Então, eu gosto muito de falar sobre isso Eu gosto muito de poder ajudar, né? Pessoas que sentem, né? Essa dificuldade, assim, como eu senti a vida inteira e eu não tinha referências que me ajudassem a conseguir resolver Então, eu estou aqui pra dar essa dica pra vocês Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da máscara que inclusive também eu não sei muito bem mas a Nanda, a gente vai falar junto aqui com vocês sobre o surgimento da máscara A Nandinha tá aqui agora, gente Oi, gente Ai, não dá pra ver a mão Vem, Márcia E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a história da máscara porque eu acho importante a gente ressaltar, né? Sobre a história da máscara antes de falar sobre a máscara em si, né? Então, fala, Nã Então, os primeiros relatos de algo parecido com uma máscara de cílios parecido com um delineador foi em 3 minutos de Cristo pelos egípcios Então, eles pintavam em volta dos olhos pra proteger do sol, da areia Sim E aí, mas com um fim cosmético, né? Pra beleza Foi inventado no século XIX por Eugène Rimmel Rimmel! Gente, Rimmel Lembra a máscara Rimmel? Que inclusive eu acho que eu nunca tive Mas eu lembro desse nome que na época era muito falado mesmo, né? Isso Foi no século XIX Ele era um perfumista francês e ele fazia a base de casca de semente novas trituradas E aí, com o tempo, ele fundou a marca House of Rimmel que ainda vende em alguns países da Europa Só que com o tempo, a gente precisou de algo mais moderno Se a gente pudesse usar, que fosse mais fácil Então, a máscara de cílios, como a gente conheceu hoje foi feita em 1917 Por um químico chamado Thomas William A pedido da irmã dele, Mabel Ela pediu esse produto fácil de criar, né? Mabel Olha, gente, já dá pra entender Mas vai, continua, né? E aí foi feita a base de vaselina e carvão e pó O produto fez tanto sucesso que o William começou a vender esses produtos pelos correios E mais tarde, ele fundou uma empresa que eu acho que vocês não conhecem Mas é a Maybelline Maybelline É uma das companhias mais grandes de maquiagem Gente, inclusive falando em Maybelline De muitos anos que eu testei máscara de cílios entre muitas nacionais, muitas importadas A Maybelline, por ela ser a prova d'água foi a primeira e única que funcionou nos meus cílios asiáticos que, de certa forma, é uma decepção porque, pra mim, só pra sujar os cílios e manter ela reta literalmente, pra mim, não é nada funcional porque, pra mim, como eu falei, os cílios curvados dá sensação de abertura no olhar, né? Então, a funcionalidade da máscara, dos cílios é de manter essa curvatura e trazer a cor, né? O pigmento pra intensificar os fios que coisas que nunca nenhum produto foi Mas eu confesso que, olha a história da Maybelline foi a que salvou a vida das pessoas asiáticas Tem mais alguma coisa pra falar? Não Não Não? Então, é isso, gente Então, pra vocês entenderem que a vida inteira eu usei Maybelline por muitos anos eu gosto muito dessa Rocket mas eu usei muito o amarelinho que eu vou pedir pra pôr a foto aqui pra vocês foi uma das que eu mais usei eu também usei muito eu testei, na verdade porque eu não tenho muita lembrança daquele... o rosinha que tinha a tampinha verde que também era da Maybelline eu não lembro se ele ia a prova d'água mas o que eu lembro muito da minha adolescência era o do potinho amarelinho que era o que funcionava aí perfeito inclusive até hoje a Maybelline é a marca de máscara que ela é super acessível e funciona realmente pra pessoas asiáticas porque mesmo muitas marcas importadas acontece da máscara ser prova d'água e como o asiático a gente é mais inchadinho, né? a gente tem o rosto mais bolachinha ele sempre começa a manchar quando vai gerando atrito no olho com o rosto então nem todas as máscaras a prova d'água importadas também funcionam no nosso tipo de olho e eu vou incluir uma delas uma delas que eu comprei recentemente que eu achei que eu tinha amado muito foi essa aqui a Magic Extension da MAC eu não sei se essa é a versão prova d'água eu tenho acho que em casa que eu usei na hora eu achei lindo mas eu fiquei o dia todo com ela depois eu tava um plano que acontece muito, 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 muito e no geral se a gente parar pra pensar em máscaras, né? de cílios a gente vê muitas no mercado que tipo são muito maravilhosas e quem é asiático sente vontade de usar mas aí na hora de aplicar no olho é aquela decepção porque em vez de manter os pelos no lugar curvadinhos, bonitinhos eles caem em coisas de 5 minutos que eu vou colocar até o vídeo aqui pra vocês verem é uma coisa assim que pra mim sempre me deixou triste assim, decepcionada porque eu queria que meus cílios ficassem bem volumosos queria que ele se mantesse curvado e nunca ficava e isso me deixava muito chateada não sei vocês mas pra mim a máscara de cílios a proposta pra mim é pra deixar a curvatura no lugar e pra abrir o meu olhar porque o olhar já do olho asiático também já é mais fechado então os cílios o intuito da máscara é pra manter tudo no lugar bonitinho com uma cor intensa pra realçar mais a abertura do olhar né? então dentro de muitos anos de teste muito muitas decepções nossa diária eu consegui testar uma forma que funcionasse e que eu pudesse aproveitar as máscaras de cílios que eu tenho porque no final antigamente quando eu não tinha essa base de testar muito né? acabava que eu não gostava ou eu repassava ou eu vendia ou eu deixava de lado e a máscara estragava e ponto final e vida segue né? hoje em dia a gente sabe que tem muitas no mercado que são extremamente famosas como essa aqui a Magnet da Benefit da Lancome o Idoli também que é super famoso tem também o BT Big Lash da Bruna Tavares tem o outro da Bruna Tavares tem o da Nina também que eu queria muito testar e na época eu não conseguia tem MAC tem tudo tem Ruby Ruby Rose tem tem tudo gente tudo que vocês imaginarem são máscaras que eu já testei e nunca funcionou em mim mas a partir desse vídeo tudo será diferente porque eu vou mostrar uma forma que eu consegui testar e funcionou e que você não vai deixar mais as suas máscaras que nunca funcionaram em você de lado tá? eu espero que esse vídeo não seja muito falativo mas eu acho que eu acho importante ressaltar porque eu acho importante falar né? sobre as nossas dores em relação a produtos de maquiagem que não funcionam pra gente né? então dentro do meu conhecimento né? dentro de muitas experiências eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo bem legal pra você que sempre teve essa dificuldade ou essa decepção de testar algum produto e não ser funcional tá? então pra vocês entenderem primeiro o meu cílios ele é completamente caído ele não tem nenhuma curvatura tá? ele é extremamente caído e pra funcionar a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre independente da máscara que eu vou usar seja ela prova d'água não prova d'água eu gosto sempre de curvar o Curvex ele é essencial pra manter a curvatura bonita dos cílios tá? e assim vocês vão ver uma baita de uma diferença porque eu vou mostrar pra vocês alguns testes que eu fiz em casa pra vocês entenderem o que eu estou falando vou mostrar também o teste que eu fiz curvando os cílios e usando uma máscara comum tá bom? que vocês vão entender porque que eu falo dessa dor sabe? que eu sei que muitas pessoas sentem então eu tô aqui curvando os cílios e feito isso uma forma que funcionou e eu tenho certeza que vai funcionar pra vocês é usar máscaras asiáticas mas sim de por que máscara asiática porque gente quando a gente pensa em estereotipo asiático ninguém melhor que os asiáticos pra fazerem coisas que são baseadas no nosso tipo de pele rosto né? e as máscaras asiáticas no geral todas elas elas são feitas pra manter a curvatura no lugar como? quais máscaras? da Etude House essa Curly Fix ela não é prova d'água mas ela mantém no lugar então ela tem algum tipo de ativo aqui que mantém os cílios no lugar assim como o da Clio também o Kill Cover esse aqui no caso é prova d'água tá? mas ele também mantém no lugar e são máscaras extremamente leves não é aquelas máscaras que mantém um baita de um volume deixa super marcante não são máscaras mais leves tá? esse aqui da Majólica Majorca também é muito bom ele tem algumas fibras então ele além de trazer intensificar os pelos dos cílios ele também traz a volume né? porque ele tem algumas fibras esse também da Kiss Me que é extremamente famoso é muito usado também e esse da Romane que eu vou tirar aqui da caixinha que também é uma máscara extremamente boa todas elas algumas são prova d'água outras não mas a proposta das máscaras mesmo não sendo prova d'água é que elas deixam os cílios no lugar inclusive no caso eu refiro a curvatura dos cílios no lugar tá? então uma forma que eu testei que funcionou pra mim foi fazer dessa forma aqui então eu curvo meus cílios logo eu venho aqui com a máscara coreana ou japonesa o que vocês acharem melhor então eu vou primeiro aqui molhando aqui meus cílios vou preenchendo porque isso aqui vai manter os cílios no lugar certo? e aí feito isso aqui vou esperar secar ó e aí pra vocês verem esse lado aqui tá caído eu vou até pôr um close aqui pra vocês peraí e aqui desse lado eu acabei de colocar a máscara de cílios ó o que mantém a curvatura no lugar e eu passei também o Curvex tá vendo? se no caso tivesse passado um rímel comum nesses cílios curvados em 5 minutos eu sugiro pra vocês ele ia cair eu vou mostrar isso pra vocês em vídeo depois tá? já esse aqui ele ficaria dessa forma depois de 5 minutos se fosse um cílios uma máscara comum e aí Se inscreva no canal Então, uma forma que funciona É depois de aplicar a máscara de cílios Asiática nos cílios e esperar ela secar Aí a partir daí você aplica a máscara nacional Que não funciona no seu olho Que é uma forma que vai agora ficar e vai deixar no lugar Por quê? Porque você já aplicou uma que vai deixar a fixação lá Então a curvatura vai se manter no lugar E logo em seguida você vai aplicar uma que não tem essa função De ser prova d'água Mas ela vai trazer o que ela promete na máscara No caso esse aqui Que é da Boticário Make B Que tem a intenção dela Para deixar os cílios mais volumosos A intenção dela é vai preencher e vai manter a curvatura no lugar Então dessa forma aqui Eu testei com todas as máscaras Assim, todas, todas, todas Pergunta pra Nanda Que eu falei Que eu testei E tipo, funcionou super Era uma coisa Até que eu falei que eu ia gravar pro Rios do Insta Mas eu achei legal deixar essa técnica pro YouTube Porque eu acho que vai ficar por mais tempo As pessoas vão compartilhar mais Mas olha isso Agora que eu apliquei a máscara da Boticário Que a curvatura ela não cai E ela não é uma máscara prova d'água Então assim, funcionou real Mas como eu falei Eu testei por muito tempo De verdade E rolou Sério, é sério Eu, 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 sério É de chorar de felicidade Porque isso é uma coisa Que eu ficava muito chateada Porque nenhuma máscara nacional funcionava E no final eu praticamente jogava fora Deixava de lado Ou dava pelo fato Pelo simples fato de não ficar no lugar E agora eu consegui Fazer dessa forma aqui E eu não vou deixar de aproveitar As máscaras que eu tenho E tenho vontade de provar Porque agora temos essa técnica funcional Então ó, pra vocês verem Olha a diferença Desse, desse olho agora Com a máscara aplicada Ó como ele já traz o volume Que foi a promessa da máscara, né Porém ela não era prova d'água Mas agora com essa técnica Essa dica que eu dei pra vocês Vocês vão conseguir aproveitar E não jogar nenhum produto fora Nossa, sério Isso aqui me deixou feliz De verdade Porque era uma coisa assim Que eu nunca achei Que seria possível De ser feito assim Nunca Mas funcionou Testei muito Testei muito mesmo Tá Então Máscaras de cílios coreanas Que eu acho que vale a pena comprar Todas Eu acho que primeiro Que vale muito a pena Vocês testarem Lembrando que nenhuma máscara asiática Ela tem uma função Extremamente de trazer volume A não ser que você Compre uma máscara Olhando direitinho Lendo direito A bula Ver que a proposta dela É trazer volume Intensidade Assim Mas no geral As máscaras Elas são mesmo Pra deixar a curvatura no lugar Pra deixar um certo pigmento Pra intensificar mais o olhar E De muitas que eu já usei As que eu realmente gosto É essa da Roman Eu acho ela muito boa Gosto muito dessa Da Kiss Me Do Japão Gosto muito da Majólica 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 Majorca Do Japão Gosto muito Essa do Curly Fix Da Etude House Então são máscaras assim Que na verdade É o que eu tenho Testei e funciona E Eu recomendo assim De paixão Vou até deixar o link Pra vocês Talvez essas duas Aqui japonesas Eu não consiga Colocar o link Porque eu não conheço Nenhuma loja Porque o Japão Ainda tá com as Barreiras fechadas Mas as coreanas Eu coloco A lojinha Corea Beauty Que vocês sabem Que eu tenho desconto Então Acho que é isso Gente Eu vou fazer agora Do outro lado Pra vocês verem Comigo Tá Então Olha aí Vou usar outra máscara Aqui agora Eu vou curvar Vou usar agora Depois de curvar A máscara da Kiss Me Que é a marca japonesa E aí aqui Eu só vou Curvar e manter O pedinho lá No lugar A curvatura no lugar E um pouco de pigmentação Eu vou esperar secar um pouquinho Tá vendo que ela já mantém Essa curvatura no lugar E agora eu vou vir com uma máscara Que não é a prova da água Vou usar essa aqui da Nina Que é a Super Up Que eu também sempre tive vontade De testar Mas eu não usava Porque em 5 minutos Caíam meus cílios Então eu vou usar agora Ela aqui com vocês Pra vocês verem Que funciona Gente Funciona Olha Olha Eu usei o da Boticário Que não é a prova da água Tá vendo E agora eu vou usar o da Nina Pra vocês verem Que agora a gente consegue sim Aproveitar essas máscaras Nacionais Que nunca funcionaram No nosso olho Sério Eu tô assim Impactada Tô feliz De conseguir compartilhar Isso com vocês Porque de verdade Era uma coisa Que eu também Sempre desejei pra mim Hoje em dia As pessoas fazem Last lifting Fazem um monte de coisa Mas não precisa nem mais De last lifting A gente consegue fazer Isso aqui só Desse jeitinho E ó Agora a máscara da Nina Agora ela fica Mara no olho Sério Eu tô assim Vesta De tá compartilhando Uma coisa dessas Porque é uma coisa Que eu sempre queria Que alguém compartilhasse Comigo E eu nunca tive Então Posso dizer Que sou a pioneira Tabela Asiática Que estão indicando Isso pra vocês Porque sério Eu testei por muito tempo E deu muito certo Sério Eu tô Emocionada Emocionada Porque Funcionou Funcionou E agora eu não vou Mais deixar de usar As máscaras Que eu gosto Eu já achei O segredo Pra poder fazer Funcionar Qualquer tipo de máscara Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Sério Se você gostou Que eu tenho certeza Que você Que é asiática Ficou impactada Ou você mesma Que tem os cílios Retinho Caidinho E não conseguia Fazer isso E agora vai conseguir Deixa nos comentários Se você testou isso Se deu certo Me conta Porque eu quero saber Então até o próximo vídeo Gente E anjão Tchau Tchau Tchau